Olá, o meu nome é Fabiana Cruz, tenho 24 anos, venho de Lisboa e sou menina para ganhar isto. Para já, porque se eu ganhar, ganho uma data de gente. Já vi que não há aqui nenhuma candidata que represente a Madeira e eu vivi 12 anos na Madeira, portanto ganho a Lisboa e ganho a Madeira. E depois, o meu pai é de Cabo Verde, portanto ganho a Cabo Verde, ainda digo mais, ganho a África toda também. Portanto há muita gente envolvida nisto. Bom, o que é que eu posso acrescentar ao programa? Eu sou palhaça, divertida, sou muito croma, sou viciada em Harry Potter e tudo o que é séries desse género, portanto sou muito croma e é isso que eu posso trazer, posso trazer dois lados, o lado dinâmico, palhaço, divertido e o lado altamente geek, que é uma coisa que eu sinto que não é devidamente representada. Eu não disse que era a maior croma de Harry Potter que existe. Wingardium Leviosa. Malta, votem em mim, eu quero muito ganhar, eu já estive desse lado e agora estou a ter 5 minutos de fama deste e não quero que ela acabe nunca, portanto, por favor votem em mim, prometo que não vos vou desledir. Jope. Ande. A CIDADE NO BRASIL